se a presença foi computada. Deu certo, hein? Fechou. Vamos lá. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considerando aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase do orde do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 5.414, em turno único, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública a Associação Minas Taikendo, com sede no município de Bueno Brandão. O relator da matéria, deputado Carlos Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Não havendo orador inscrito, encerra a discussão. Em votação, projeto de lei. No processo nominal. Como voto, deputado... Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Deputado Leonidio Bolsos. Sim. Deputado Ulisses, sim. Sim, senhor presidente. Obrigado. Aprovado o projeto. Requerimento em turno único, de autoria do deputado, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Esporte pedido de providências para análise de viabilidade de estabelecer critérios que ampliem a regionalização dos convênios firmados com os municípios de forma a democratizar o acesso à prática de esporte. Em votação, requerimento. Deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 11.775, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Esporte pedido de providências para que analise a viabilidade de ampliar as ofertas de bolsas concedidas pelo programa Bolsa Atleta. Autor vem da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se estão. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da Ordem do DIC. Compreende a discussão e votação. Sobre a mesa dos projetos, os pareceres de redação final dos projetos de lei. 4.407 e 4.718 de 2017 e 4.923, 4.993, 4.998, 5.025, 5.033, 5.193, 5.259 e 5.300 de 2008. Em discussão, os pareceres. Falei? 2018, perdão. Remoção do lado, Leonid, aqui, não é, Leonid? Em discussão, os pareceres. Encerra, não havendo oradores, encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram aprovados os pareceres. Eu não sei se há algum deputado. Alguém pode apresentar. Tem alguma coisa aqui, não. Em dago aos deputados, você tem alguma manifestação a fazer? Não, deputado? Não, não. Eu quero, nesse sentido, nós vamos encerrar por aqui, que conseguimos limpar a pauta e não teremos a reunião ordinária das... Eu queria, ao encerrar os trabalhos da comissão desse ano, agradecer a participação de todos os deputados que, ao longo do ano, estiveram conosco, o deputado Fábio Avelar. Da mesma forma, agradecer aqui a presença e o apoio do nosso presidente da comissão de CCJ, deputado Leonidio. Os membros da comissão, os técnicos, assessores, quero agradecer a todos e a todas pelo empenho e dedicação. E, obviamente, reafirmar o nosso compromisso na expectativa de que a gente possa retomar os trabalhos no ano que vem, dando sequência e aprimorando ainda mais os trabalhos da nossa comissão. Aproveito a oportunidade para desejar a cada um e seus familiares um ano, uma virada de ano, com as festas de Natal e um ano novo repleta de muita bênção, e que a gente possa, com certeza, retomar 2019 na perspectiva de um ano de mais conquistas. Agradeço a cada um e a cada um.